Olá pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no Bitcoin que rompeu para cima aqui dessa região, desse triângulo que eu estava mostrando para vocês ontem, né? A gente rompeu aqui com o volume, a gente vai dar uma olhada aqui no que a gente pode esperar aqui e uma estratégia que a gente poderia adotar aqui agora para o Bitcoin nessa situação. Vamos olhar rapidamente também aqui a ESP500, pessoal, que está subindo bem, mas está numa região de resistência. Vou olhar aqui para o último indicador de sentimento, o que a gente pode aqui, né? O que a gente tem que analisar aqui agora para tomar a decisão? Então, para aquele lado aqui, né? Entrar para o Bitcoin. E também vou comentar aqui sobre a Highblock Capital, essa ferramenta aqui que está mostrando para a gente alguns pontos interessantes, como a gente foi buscar aqui a liquidez, né? Buscou bastante liquidez aqui em cima, pessoal, e nesse momento aqui a gente tem liquidez abaixo. Então, vamos dar uma olhadinha rápida em tudo isso. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Deixem um like aí, não se esqueçam para apoiar aqui o canal. E se você não está participando aí do Telegram, deixo o link aqui abaixo para vocês. Lembrando aí que parece que no Brasil o Telegram foi bloqueado aí, né? O Telegram está sendo bloqueado pelos excelentíssimos ministros aí do STF. Pessoal, muito bacana. Mas, pessoal, pelo que me falaram aí, não sei se é verdade, tem algumas formas de você usar aí um proxy, tá? Dá uma pesquisadinha no Google aí que tem formas de você usar o Telegram também, tá? Não é a forma correta porque está proibido, mas tem aí formas de você acessar, tá? A comunidade está rolando no Telegram, tá? Tem mais de 11 mil pessoas lá no Telegram, então participe se você puder. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui do Bitcoin com esse volume aqui, rompimento dessa região, importante, né? Comentei para vocês ontem que esse pivô aqui seria importante para o Bitcoin. Fizemos esse pivô, pessoal, e estamos mantendo o suporte aqui nessas regiões aqui acima dos 41.600 dólares, né? Então, galera, o que é interessante agora? Em termos de análise técnica, o que a gente pode ver, tá? Vamos acompanhar aqui agora o seguinte. A gente tem esse volume, né? Interessante. Vou até puxar o gráfico de 4 horas aqui, que é... Acho que estão 4 horas, na verdade, tá? Uma hora, vamos começar por uma hora para eu poder dar um pouco mais de detalhe, ó. Rompemos, galera, tá? Então, é o seguinte. Aqui, ó, aqui que está esse volume interessante, essa região. Então, galera, é o seguinte, ó. Para poder aqui buscar a entrada, tá? Em termos de análise técnica, a gente vai olhar o seguinte aqui agora. Essa região aqui, né? Tivemos também bastante liquidação de shorts aqui agora, vou comentar para vocês. Tá? Então, a gente puxar aqui dessa pernada toda do Bitcoin, vamos puxar aqui o Fibonacci. Vamos acompanhar esses níveis aqui agora, tá? Só que lembre-se aqui que, com certeza, tem um pessoal aqui que acabou, né, shortando nessa região, que não foi liquidado ainda. Então, pode ser que o preço dê mais uma pincelada aqui em cima, tá? Mas, para poder se posicionar aqui o Bitcoin e fazer longa, eu diria que essas regiões aqui, até a região dos 41.200 dólares, a gente poderia ficar de olho, né? Inclusive, né, um reteste dessa linha aqui, nessa linha que eu mostrei para vocês ontem aqui no vídeo, tá? Uma linha que é bem antiga do Bitcoin, tá? Que a gente tem dificuldade de se manter acima. Então, a gente poderia tentar aqui, se a gente se transformar isso aqui no suporte, pode ser interessante, tá? Então, essas regiões do Fibonacci aqui, para o Bitcoin, tá? Pode ser interessante. Com o stop, pessoal, eu botaria o stop aqui nessa região próxima aqui dos 40.000 dólares, tá? Então, se a gente perder aqui os 40.000 dólares, pode ficar um pouquinho complicado a gente testar aqui de novo os 39, né? 39 para baixo aqui. Eu falei para vocês ontem, inclusive, que essa região dos 39 é uma região que a gente tem um bom suporte também, tá? Mas, enfim, galera, então, agora aqui, na minha opinião, é olhar essas regiões mais para baixo, né? Para ver se a gente poderia aqui, talvez, fazer uma entrada para o Bitcoin, se o sentimento aqui melhorar, tá? Então, falando nisso, galera, ó, a gente vai dar uma olhada aqui nisso, aqui agora, nesse momento, a gente está vendo o long short ratio dar uma subida, a gente baixou abaixo de 1 aqui, isso aqui é muito bom, né? Com esse rompimento confirmado aqui pelo indicador do sentimento, a gente teve, então, o long short o short ratio aqui caindo, tá? Com o open entry subindo, tá? Então, isso aqui foi um rompimento bem confirmado aqui, bem interessante mesmo, tá? E agora, nessa região aqui que a gente está, pessoal, a gente está com mais suporte aqui, tá? Mais ordens de compra aqui nesse momento, tá? Levemente alterando aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E o que a gente tem que acompanhar aqui agora é o seguinte, ó, nessa região, o que vai acontecer, pessoal, tá? Na minha opinião, a gente vai dar uma lateralizada aqui, tá? Nessa região que a gente está, voltando aqui para o gráfico, um pouco mais limpo, tá? A gente vai dar uma lateralizada nessa região aqui, pessoal, a minha expectativa aí, tá? Porque final de semana não acontece muita coisa, a gente tem aí o mercado SP500 parado, enfim, tá? Então, acho que, na minha opinião, o Bitcoin pode ficar aqui um pouco lateralizando nessa região. E a gente vai ter que acompanhar como vai se comportar aqui o open interest, tá? O open interest a gente vai ter uma subida aqui e para que lado aqui os traders estão mais indo. Nesse momento, a gente tem o open interest aqui dando uma diminuída com o long short rate aqui subindo, tá? Então, parece que o pessoal aqui dos shorts estão saindo, essas posições. Mas se o open interest começar a subir, pessoal, a gente vê aqui uma tendência aqui do long short rate continuar subindo, a gente pode ter aqui, na verdade, o preço voltando aqui a corrigir, tá? Então, fiquem atentos nisso aqui agora, tá? Então, muito importante. Ó, essa região que a gente buscou aqui, na região dos 42 mil dólares, 42 mil e 300, a gente teve bastante liquidação aqui dos shorts, tá? Vou comentar para vocês um pouco mais sobre as liquidações aí que a gente teve, na busca de liquidez do Bitcoin. Agora aqui, onde a gente está, a gente vai ter que acompanhar para onde a gente vai botar aqui mais liquidez, né? No curto prazo, pelo menos, tá? Então, se a gente ver o open interest voltando a subir, tá? A gente vai ver que vai dependendo do long short ratio, a gente vai poder tomar aqui um pouco mais de decisão se o Bitcoin tem condições de continuar subindo aqui, tá? Então, a coisa está parecendo boa, mas, na minha opinião, aí tem que ter paciência agora aqui nesse momento para a gente avaliar se o Bitcoin vai conseguir manter essa tendência que ele está fazendo aqui agora, tá? O rompimento foi muito bom. Eu mostrei para vocês ontem também que a gente tem alvos interessantes aqui para esse rompimento, ó, galera. Então, estou acompanhando aqui o Show Graph de 4 horas. Falei para vocês ontem também sobre isso. Vale a pena ficar atento aí. Estou acompanhando isso aqui, ó. Então, esses alvos aqui para o Bitcoin. Considerando dessa subida aqui. A gente pode até considerar aqui de baixo, tá? Está um pouquinho complicado esse gráfico aqui. Vamos olhar aqui dessa região. A gente poderia ter aqui o primeiro alvo nessa casa aqui dos 43.200, tá? E a gente pode ter, então, o segundo alvo aqui próximo aí dos 44, 45 mil dólares, tá? Até ontem botei, na verdade, que é a região aqui de baixo, tá? Então, o Bitcoin poderia buscar aqui sim os 45 nesse pivô. Então, tá aqui, tá muito, o gráfico está muito feio aqui, tá, galera? Não está muito bom. Mas esse rompimento dessa região aqui é interessante. Mas para mim é que agora a gente vai dar uma lateralizada aí, tá? Acredito que isso vai acontecer. E dependendo como a gente vai ver aqui os indicadores de sentimento, se a gente vê, de novo, o open interest subindo, galera, aqui nessa região, tá? De lateralização. Com o long short ratio subindo... Se o long short ratio continuar subindo, a gente vai ver, na minha opinião, aí o Bitcoin fazendo até um, né, voltando aqui a corrigir forte, tá? Se o long short ratio cair, pessoal, com o open interest subindo, a gente pode ver o Bitcoin aí subindo mais, tá bom? Então, fiquem de olho nisso aí agora. É o que eu estou acompanhando, tá? Para poder aqui definir para onde a gente pode buscar entrada. Pode ser que a gente não tenha nem essa correção aqui também, tá? Então, tem que ficar de olho. Essa correção pode não vir aqui para o Bitcoin. Mas para poder buscar aqui entradas para long aqui, pessoal, tá? Pelo menos aqui, 032 tem que ficar de olho, tá? Para mim seria pelo menos isso aqui, ó. Essa região dos 41.500 até aqui os 41.200 dólares. Seria interessante aqui se o Bitcoin vier aqui, tá? Com liquidação de longs também, tá? A gente pode tentar aqui buscar entrada nessa região aqui de long, tá? Só que é importante lembrar para vocês também que agora, pessoal, a gente pegou liquidez acima, né? Eu mostrei para vocês ontem que a gente tinha liquidez aqui acima. E olha só, nosso perfil aqui mostra que a gente tem agora, nesse momento, muito mais liquidez abaixo, tá? Então, a gente tem aqui essa ferramenta da Reblock, que ela é muito boa, tá? Mas, obviamente, ela sozinha não vai nos confirmar nada aí, tá? Só um ponto de atenção para a gente que, nesse momento, a gente pegou liquidez nessas regiões que tinha muito aqui, ó. Puls de liquidação muito grandes, tá? Não tem tanta liquidez acima, não. A gente tem aqui até a região dos 43 mil dólares aqui, por exemplo. Então, quem quiser shortar, por exemplo, o Bitcoin, tem que botar, na minha opinião, aí, stop acima dos 43, tá? Eu acho que aqui a gente poderia, se o sentimento dar uma melhorada aqui, a gente pode pegar essa liquidez aqui em cima. Então, é isso que tem que ficar de olho, se a gente vê que tem a oportunidade de shortar, na minha opinião, é botar o stop acima dos 43, tá? E, se o Bitcoin corrigir, pessoal, a gente tem bastante liquidação aí para a região dos 39 mil dólares, tá? Que é um suporte muito forte. E isso aqui poderia, a gente poderia buscar essa liquidação que está, o delta aqui, bem grande. A gente está ainda nessa lateralização. Tá bom, pessoal? Tome bastante cuidado aí. E, aqui em termos de ordem, a gente tem mais ordem para o Bitcoin aqui, a gente está tendo pelo menos mais ordem aqui nessa região abaixo, aqui o Trendlight mostrando, tá? Então, tem suportes interessantes que eu estou aqui de olho nesse momento, tá? Até a região aqui dos 41 mil e 300, até a região dos 41 mil dólares, a gente tem suportes aqui, né? Que estão entrando, saindo aqui, está um pouco variado aqui, tá? Mas é bom acompanhar esse suporte também, tá bom? E, galera, o que mais importante é a gente acompanhar como vai ser aí, como vai se desenrolar aí nessa guerra, né? Porque isso aqui, para mim, foi bem importante. Parece que vocês vão fazer aqui uma call aqui, uma ligação entre o Zelensky e o Putin, tá? Então, se sair aí uma negociação de paz, a coisa pode ficar bem interessante para o mercado, isso aqui pode dar um boom aí para o mercado, o otimismo, tá? E a SP500 aqui está indo muito bem, tá? Só para finalizar o vídeo para vocês, mostrar que a SP500 aqui está, rompeu aqui, tá? Essa linha até que é importante, rompeu para cima essa linha aqui agora, tá, galera? Então, só que assim, a gente está numa região também de resistência, né? Que a gente pode ver, é uma região também que tem bastante resistência. Inclusive, aqui, se a gente puxar a Fibonacci desse topo, tá? E aqui, esse fundo, a gente pode ver que essa região aqui, 50% de atração Fibonacci, tá? Bem, é uma região forte que a gente está tendo resistência nesse momento, tá bom? E a gente está com o RSI aqui também no 4 horas, a gente pode ver também que está super, né? Sobre comprado aqui, pessoal, tá? Então, tem que ficar de olho. Então, se a gente tiver aqui uma correção aí do SP500, que não me surpreenderia, tá? Na abertura aí, quando tiver no domingo à noite, a gente pode acompanhar como vai ser a abertura do Minifuturos, tá? Acompanhe de perto. E no curto prazo, aqui agora também acompanha no Bitcoin como vai ser, como vai acompanhar as jogadoras de sentimento, tá? É muito importante acompanhar, aqui na minha opinião, como vai se comportar o Open Entrance, Long Short Waste, tá? Para a gente confirmar se a gente pode, de fato, assim, pegar essa liquidez aqui embaixo, tá? Está aqui no Reblock mostrando ou não, tá? Então, para mim, a região dos 39 aqui é um suporte, que é uma região que a gente poderia voltar, né? O preço voltar nessa região aqui antes de tomar aí, né? De fazer um rompimento aí de tendência, né? Realmente romper aí, começar a pegar um volume forte para a gente até ter força aí para testar lá os 45, tá? Então, fiquem aí de olho. Eu estou aqui agora acompanhando essa ferramenta aí, tá? E é isso, galera. Só para dizer para vocês aí que eu estou aqui. Se eu tiver alguma coisa, novidade para vocês aí, eu aviso no grupo Telegram. Participem aqui abaixo, tá? Estou me sentindo já aqui um pouco mais animado, melhor. O dia foi muito bom aí, estou animadaço, tá? Vamos ver se semana que vem estou com força total para continuar as análises aí diariamente e as lives também, tá bom? Então, se você gostou aí, deixa aquele like para apoiar e a gente se vê aí amanhã, tá? Nem que seja pelo celular aí eu faço um update para vocês. Um abraço, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí